Olá, eu sou o professor José de Assis e esta é a sexta aula do curso básico de linguagem C. Nesta aula eu vou falar sobre variáveis globais e também ensinar a criar um menu de opções usando a estrutura SwitchCase. Vamos lá! Esta imagem demonstra como funciona a linguagem C, que é uma linguagem estruturada. Estruturada é uma linguagem do tipo passo a passo. Uma receita de bolo. Eu tenho aqui a área de declarações, OMEN, e também aqui uma novidade, as funções. No exemplo, duas, mas podem existir quantas funções você precisar. As funções são blocos de código que podem ser usados a qualquer momento. Eu vou falar sobre as funções na próxima videoaula. Nas aulas anteriores, eu tenho declarado as variáveis aqui dentro do MEN. Para declarar uma variável de forma global, uma variável de forma global vai servir para todo o código, incluindo aqui as funções. Eu preciso declarar ela nesta área aqui de declarações. Ou seja, antes do MEN. Vamos ao exemplo. A estrutura SwitchCase, que é considerada uma estrutura de decisão. Ao invés de eu declarar a variável aqui dentro do MEN, eu vou declarar ela antes do MEN. Então, aqui, int, número, ponto e vírgula. Declarando aqui a variável antes do MEN, eu torno essa variável global. Ela vai servir para tudo, para o código inteiro. Inclusive, as funções que nós vamos ver na próxima videoaula. Muito bem. Como exemplo aqui, eu vou fazer um menuzinho, onde você tem lá duas opções. Uma, o sistema Windows. A outra, o sistema Linux. Você escolhe a opção e ele vai carregar, entre aspas, o sistema. E se você escolher a opção errada, ele vai exibir uma mensagem, escrito opção inválida. Deixa eu escrever aqui, printf, sistemas, barra n, barra n, barra n, barra n, pula uma linha, barra n, barra n, pula duas linhas. Printf, opção 1, Windows. Printf, opção 2, Linux, barra n, barra n, para pular uma linha também. Printf, barra n, barra n, barra n, ele pode ser usado antes ou depois do texto. No caso aqui, eu quero que pula mais uma linha, escolha a opção desejada. Dois pontos, ponto e vírgula. Eu vou aqui corrigir essa acentuação. Eu não declarei a biblioteca lá, locale. E colocar aqui mais um barra n no final. E uma dica aqui, é sempre a gente ir compilando aos poucos o aplicativo. Faz um trecho do código, compila. Isso facilita você identificar aí os bugs. Então, executar, compilar e executar. Muito bem. Sistemas, 1, Windows, 2, Linux, escolha a opção desejada. Então, aqui eu vou capturar o que o usuário vai digitar. O número 1 ou o número 2. O número 1, ele vai subir o sistema Windows. O número 2, ele vai subir o sistema Linux. Por enquanto, tranquilo. ScanF, porcentagemD, porque o tipo da variável é int, vírgula, e comercial, número. Ou seja, o que for digitado, armazene na variável número. Entra, então, aqui a estrutura SwitchCase, que vai ler este número e, em função deste número, tomar uma decisão. Por exemplo, aqui, SwitchNúmero. Ok, antes de eu prosseguir, a síntaxe desta instrução, desta estrutura de decisão, perdão, ela não usa aqui o ponto e vírgula, não tem esse ponto e vírgula, e abre e fecha parênteses. Aqui dentro que eu vou construir esta estrutura. Case 1, dois pontos. Case 1 significa, caso este número seja 1, faça isso. Esses dois pontos aqui, percebam que não tenho também aqui o ponto e vírgula. Caso 1, eu quero limpar a tela. System. CLS. E quero escrever aqui, printf. Iniciando o Windows. Barra N. Break. Ponto e vírgula. Ok. SwitchCase. Caso seja 1, o número, ele vai limpar a tela, vai escrever iniciando o Windows. E aqui tem o Break. O Break, ele finaliza aqui o Case 1. Vamos fazer um outro aqui. Case 2. Case 2. Para não perder tempo, eu vou aqui copiar esse código de cima. Ctrl C, Ctrl V. Limpar a tela, iniciando o Linux. Eu poderia aqui continuar, ter mais opções, opção 3, macOS 10, opção 4, Android, por aí vai. Aí, basta repetir o Case. Case 1, Case 2, Case 3 e assim por diante. Vamos executar aqui, o aplicativo, compilar e executar. Aquela dica de ir testando aos poucos. Escolha a opção desejada. Se eu escolher a opção 1, enter, limpa a tela, iniciando o Windows. Muito bem. Se eu escolher a opção 2, enter, limpa a tela, iniciando o Linux. Mais uma vez, escolha a opção 3. Se eu escolher a opção 3, ele sai aqui desta estrutura e não exibe nenhuma mensagem. Ele sai aqui da estrutura. Como exibir uma mensagem, caso não seja nenhum, nem dois? Ou a gente pode até pensar assim, caso contrário, o que for diferente disso, escreva uma mensagem ao usuário. A gente usa aqui o Default. Dois pontos. E você escreve a mensagem. Print F. Opção inválida. Neste caso aqui, não se usa o Break. E tudo que for diferente de 1 ou 2, ele vai exibir esta mensagem. Mais uma vez. Vamos aqui, compilar e executar novamente. Tenho duas opções. Vou colocar aqui a opção 4. Enter. Opção inválida. Ele exibiu aqui a mensagem. Escolho uma opção. Opção 1. Ele vai iniciar aí o Windows. Esta é a estrutura Switch Case. Por hoje é só. Sucesso a todos. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.